Olá, vamos falar agora do nosso lançamento aqui, tá gente, não é o vidro de parafuso não, é aqui, é as cargas de RF, tá bom gente, com suas N configurações aqui, a gente tem vários perfis de alumínio, de acordo com a potência e capacidade de frequência e potência, né, mas o que limita o tamanho aqui é a potência, e qual que é a vantagem aqui ó, são cargas de RF aqui de até 3GB, 2GB, depende da sua necessidade, tá, e com N potências diferentes ó, essa aqui potência de 150W, nós temos essa versão aqui, o perfil mais baixo ó, de 250W, tá, tem uma versão também de 100W, 150W, o 150W se desejar, tem essa outra versão aqui ó, de 250W, com outro tipo de perfil, tá, todos com conector N ou UHF, depende da encomenda, padrão N, tá, como estamos enviando aqui, tá, outro modelo aqui de 250W, aqui uma versão de 100W, aqui ó, com conector UHF, tá, e o nosso lançamento aqui ó, vai ter na versão de 30W, 50W, 80 e 100W, tá, é uma carga compacta aqui para uso contínuo também ó, essa aqui no caso aqui é 100W, tá, ó, e tá em teste aqui ó, a curva de resposta aqui né, o return loss dela aqui ó, tá dando aqui para o M1 aqui ó, 19DB em 480MHz, tá bom gente, é isso aí ó, e vamos ter também lançamentos logo aqui em breve, daqui a um mês mais ou menos, uma carga de 500W, de alta performance também, tá bom gente, é um produto aqui de alta qualidade ó, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, já temos já mais de 6 anos de mercado, tá, com produtos de alta tecnologia, para desde o rádio amador, PX, PX, um uso profissional né, e para sistemas de telecomunicações, sistemas de celulares aí, tá, e é isso aí gente, é um prazer aí poder ajudar, tá, agradeço aí você perder um pouco do seu tempo em ver os nossos vídeos, tá, e gostou aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui ó, tem sempre novidades para a linha de rádio comunicação e sistemas de telecomunicações, sistemas celulares, tá bom, e é isso aí ó, produtos de alta qualidade, feito para durar aí, 100% testado né, nossa engenharia aqui tá, e é isso aí, e qualquer dúvida aí, deixa sua pergunta no campo de perguntas aqui ó, será um prazer em poder ajudar, tá, e aqui embaixo a gente vai colocar os links, dos canais de venda, onde você vai poder comprar né, adquirir os produtos com alta qualidade né, ou com pagamento direto né, ou no cartão aí, o boleto se desejar, tá bom gente, e é isso aí ó, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau, a carguinha pode ser usada assim também ó, tá ó, o calor sai para cima aqui, e é isso aí, um abraço, até a próxima aí, muito obrigado hein, tchau tchau. Tchau, tchau.